De Beverly Hills para o Rio Essa putaria gostosa que ela gosta Essa putaria gostosa que ela gosta Vai, achachata Assim ó Essa putaria gostosa que ela gosta Toda hora querendo pirou Toda hora querendo Achachata Vai, achachata Vai, achachata Vai, achachata Assim ó Essa putaria gostosa que ela gosta Toda hora querendo pirou Toda hora querendo Achachata 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 Minha louca, soltadinha Putaria, ela adora Que pepeca Perigosa Alucina tem piroca Chamo, chamo ela pra bate Ela não nega e vem na hora Tem que ver no quadradinho O tanto que ela é gostosa A cara convoca ela Ela já tá ansiosa Preparando naquele esquema Pra poder trabalhar Chaco Toda cheirosa Toda gostosa Vem naquele esquema Pra poder trabalhar Chaco Faz o quadradinho Olha a puta É nem gostosa Se tu tu abate Essa chuca Não perde hora Toda cheirosa Toda gostosa Vem naquele esquema Pra poder trabalhar Chaco Essa putaria gostosa Que ela gosta Toda hora Querendo pirou Toda hora Querendo Toda que ela é diora Toda que ela é gostosa Faz o quadradinho Pra poder trabalhar Chaco Vem naquele esquema Vem naquele esquema Naquele esquema Pra poder trabalhar Chaco Trabalha Chaco Trabalha Chaco 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 Outro Planeta Gêmeos Da putaria Estou esperando o beat Pensão brasileira É VT Rige É VT Rige Doutora lá na Netflix Putaria gostosinha É com gêmeos Da putaria Vamos embalar